Amado e bondoso Deus, Pai Celestial, neste momento tão especial de oração, elevamos nossas vozes em humilde oração, implorando por Tua infinita bondade e graça para abençoar abundantemente a vida de todos aqueles que estão neste momento tão especial e poderoso de oração e por aqueles que, em um outro momento, irão fazer esta oração. Senhor, pedimos, estenda Tuas mãos poderosas e divinas sobre cada indivíduo que está conectado com esta oração, envolvendo-os em Teu amor inesgotável, derrama Tuas bênçãos sobre eles como uma chuva revigorante, nutrindo suas almas, louvando suas forças, iluminando seus caminhos. Ó Deus, Tu és o Deus criador de todas as coisas, o Senhor da vida e a fonte de toda a bênção, que Tua mão providencial cuide de cada aspecto das vidas daqueles que estão presentes agora, neste momento, e por aqueles que irão acompanhar em um outro momento. Ó sede-lhes saúde abundante, prosperidade duradoura e paz que transcede todo o entendimento. Pai Celestial, intercedemos por suas necessidades mais profundas e ocultas. Ó sede-lhes sabedoria para tomar decisões acertadas, coragem para enfrentar os desafios que surgem em seus caminhos, que encontrem satisfação e alegria em seus trabalhos, relacionamentos e propósitos de vida, que Tua graça os acompanhe em cada passo que derem, que Tua luz ilumine seus caminhos e que Tua presença seja sentida em cada momento de suas vidas. Capacita-os a superar obstáculos, alcançar seus objetivos e a serem instrumentos de Tua paz e amor neste mundo tão necessitado. Senhor, oramos para que Suas vidas sejam testemunhos vivos de Tua glória e bondade, que sejam luzes brilhantes em meio à escuridão, refletindo Teu amor e compaixão para aqueles que os rodeiam. Concede-lhes oportunidades para fazer a diferença, para ajudar os necessitados e para serem canalizadores de Tuas bênçãos aos outros. Senhor, reivindicamos essas bênçãos sobre cada pessoa ligada a esta oração, que sejam tocadas pelo Teu poder transformador, guiadas por Tua sabedoria e protegidas por Tua mão amorosa. Que Tuas bênçãos os sigam todos os dias de suas vidas. E agradecemos-te, ó Deus, por ouvires esta oração e por derramares Tuas bênçãos sobre cada pessoa que a receber com fé. Que sejam verdadeiramente abençoadas e que Tua presença sempre seja sentida em suas vidas. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Poupa o nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a Suas voz entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. Não se esqueça, deixe o seu like no vídeo, compartilhe, leve esta oração a mais e mais pessoas, para que possam ser tocadas e abençoadas. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e aguarde novamente a sua presença, a sua companhia, no nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. E um forte abraço. Amém.